Olá divos e divos, tudo bom com vocês? Eu sou a Júlia do blog Cria Diva e hoje eu vim aqui para mais um DIY, um Faça Você Mesmo, que é de decoração, que é uma coisa que eu adoro e eu sei que vocês também gostam. E é uma dica muito fácil que vocês podem fazer sozinhos em casa e que vai deixar a sala, o quarto, enfim, de vocês com uma nova cara e super personalizada, ou seja, com a cara de vocês. Vocês sabem que aqui no meu apartamento quase tudo tem um pouquinho de mim, né, um pouquinho do que eu fiz. Eu gosto muito de personalizar minhas coisas, de customizar e sempre quando eu vou fazer alguma mudança de decoração no meu apartamento, eu gosto de passar aqui para vocês. Então eu aproveito que eu estou mudando para ensinar também a vocês como fazer. E essa dica de hoje é como fazer quadros personalizados, que são esses aqui, que deixam o escritório de vocês, a sala, o quarto, com uma cara muito bonitinha, muito fofa, moderninha. Então eu escolhi frases e imagens que tivessem tudo a ver comigo e eu acho que isso é o mais legal de fazer DIY, deixar as coisas do teu jeito, né, com a tua identidade. E além de muito fácil, é uma ideia que não custa caro, é bem barato para fazer, então bora fazer! Primeiro passo, então, a gente vai começar procurando frases ou imagens bacanas para colocar nos quadrinhos. Eu gosto muito de usar o Pinterest, lá tem muita coisa legal. Compre uns quadrinhos ou porta-retratos que vocês gostarem. E aí, depois de imprimir as fotos, vocês vão recortar elas do tamanho, né, no formato dos quadrinhos ou porta-retratos que vocês compraram. Tirando as medidas, vocês conseguem colocar exatamente no tamanho, depois vocês encaixam nos porta-retratos ou quadrinhos. E pronto! Essa é a minha parede limpa antes de eu fazer. E agora sim, com o resultado, olha só, dá outra cara para o ambiente. E agora sim, com o resultado, olha só, dá outra cara para o ambiente. Então é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse DIY que vocês realmente façam em casa. Vocês viram que é muito simples, muito fácil de fazer e transforma a decoração do teu ambiente. Então eu espero que realmente vocês tenham gostado. E claro, se vocês curtiram, deixa aquela curtida aqui no vídeo, que vocês sabem que sempre me incentiva. E se você é novo aqui no meu canal, seja muito bem-vindo, volte sempre e aproveita para se inscrever e receber todos os vídeos que eu posto aqui, tá bom? Vou ficando por aqui. E muito obrigada por assistirem, eu vejo vocês no próximo. Tchau!